E aí, pipocuchos, aqui quem fala é a Lali. E bom, galera, estamos aqui finalmente com mais um tutorial. Então, é um tutorial mais de pintura de corpo de pônei, eu nem vou fazer o cabelo nem nada. Por quê? Em vez de fazer um vídeo de tutorial de Pentitool, sendo que o Pentitool tem muita ferramenta, é bem mais fácil se eu simplesmente fazer vários vídeos separados, com várias coisas separadas, e vai ficar mais fácil até pra vocês saberem que parte é o quê. Eu tô usando base porque eu vou fazer com o mouse e não estranhem, não reclamem se ficar meio estranho, porque eu tô há muito tempo sem desenhar com o mouse, então vamos lá, né? Eu vou contornar aqui rapidinho. E essa... Ah, tá, pera. Coisa errada. Tem gente que até perguntou que não conseguiu achar. Vou falar algumas coisas que o pessoal comentou no último tutorial de Pentitool Seik, que faz bastante tempo que eu gravei, né? É, só pra constar. Essa base foi feita pela minha amiga Diamond Sparkle. Ela mandou pra mim, então eu resolvi fazer com a base dela, que eu sei que ela é minha amiga, então não vai dar problema. Que muita gente perguntou como é que abre isso aqui, essa parte aqui das linhas editáveis. É aqui, ó. Você vai aqui, nova camada, Linework. O meu Pentitool tá todo em inglês, porque eu baixei a versão atualizada dele, que é uma versão que tem como você gravar a imagem com fundo transparente. E como eu tô voltando, como eu voltei a trabalhar no My Little Phantom, eu vou precisar desse fundo transparente pra melhorar um pouquinho a coisa. A qualidade, assim, das imagens, do vídeo, ver se eu consigo editar melhor com as imagens transparentes. Vai ficar mais fácil também. Muita gente também comentou a questão do... Que a Lolly, não precisa clicar em deselecionar pra poder parar. É só você clicar duas vezes. E desculpa aí, tá, gente? Eu sei que o meu mouse é extremamente barulhento. Eu tenho que comprar o mouse mais suave. Mas é meio caro, né? Então. E agora eu sei disso, gente, mas quando eu gravei o primeiro tutorial, tutorial, eu não tinha praticamente noção nenhuma de como era openstucei. Eu sabia o básico do básico mesmo. Tanto que eu até coloquei tutorial básico de como desenhar, porque eu tinha noção que eu não sabia desenhar muito bem. Eu não sabia como utilizar o programa. No caso, eu tô usando assim, mas você poderia... Eu só tô voltando a explicar um pouquinho essa coisa da Linework. Porque também daria pra você fazer pelo Paint, depois só editar. Eu vou fazer o tutorial disso também, tá? Se vocês quiserem, claro. Então, vão comentando aí qual que vocês querem que seja o próximo tutorial. Se vocês querem que seja de olho, de desenhar asa. Se vocês querem tutorial com a mesa digitalizadora, eu tô fazendo com o mouse porque muita gente não tem. Tanto que teve uma pipoquinha que me perguntou o que era uma mesa digitalizadora, se dava pra baixar. Eu falei, isso é um programa? Ele já vem no Windows 10? Eu falei, não, gente. Mesa digitalizadora não é um programa. É uma espécie de tablet. Pode ter a tela interativa ou não. O meu não é interativo porque é extremamente cara a tela interativa. Quando eu vi, tava uns... Eu vou... Acho que era uns 10 mil reais a menor que tinha. Da Wacom, que é uma marca boa. E se vocês quiserem saber o modelo da minha mesa, é Wacom, tá? Que é da... Bambu. Deixa eu só terminar aqui. Tô meio que batendo um papo com vocês também, né? Porque só ficar contornando isso é meio chato. Eu poderia ter feito isso primeiro, depois de começar a gravação? Poderia. Mas, né? É bom também que eu vou falando sobre algumas coisas que vocês comentaram. Sobre... Falando também que... Igual essa questão. Voltando ao assunto, né? Do que eu tava falando antes. Eu gravei um vídeo de tutorial porque vocês me pediram. Porque... Eu não tinha nenhuma base no Paint Tool Say. Tipo... Eu não sabia muito bem como o programa funcionava. Eu não tinha noção... De nada dele. Com... Fazer... Eu não tinha noção de luz e sombra. Eu não tinha noção de... Nada, praticamente. Então... Agora o tutorial vai ficar bem mais... Detalhado, né? Com... Mais explicativo. Mais fácil pra vocês entenderem. Os detalhes certinhos. Gente, eu não tô focando tanto, assim, em... Mexer na pressão. Eu tô mexendo um pouco, mas... Essas coisas aqui de cantinho... O que que eu faço agora? Eu deixo quieto. Do jeito que tá. E depois eu mexo neles. É uma técnica que eu... Eu não sei se... Eu nunca vi ninguém usar. Mas... Eu uso direto. Porque facilita muito a minha vida. Que eu vou... Já vou passar pra vocês assim que eu terminar aqui. Por quê? Quando a gente vai... Eu vou... Só vou explicar um pouco aqui. Do porquê que eu uso essa outra técnica. Quando a gente vai usar a borracha aqui. Ele cria uma nova vértice. E mesmo se você usa aqui, ó. Corre o risco de apagar a coisa de baixo. Aqui. E ainda... Tipo... Ele continua redondo. Ele não ajusta... Ele não... A borracha não corta exatamente onde você mandou cortar. Aí por isso que eu... Vamos ver. Essa parte aqui eu já deixo assim. Que aí eu uso a minha técnica. Eu transformo essa camada Linework em uma camada normal. Depois que eu termino. Gente, eu continuo sem muita noção de luz e sombra, tá? Eu consigo colocar mais efeito luz e sombra, mas... Eu não tenho uma coisa pra poder... Tipo... Não, você sempre vai colocar a luz ali. Você vai colocar a sombra sempre ali. Eu vou vendo mais ou menos... Tipo... Onde teria... Onde a luz bateria... Onde a luz estaria batendo. E... Tipo... Se você... Tipo... Nesse desenho aqui. Ele tá em direção pra lá. Aí... Tipo... A luz bateria daqui mais ou menos. Aí nessa parte aqui tem luz. E na parte de trás do casco tem sombra. É geralmente assim que eu vou fazendo. Mas eu não tenho uma... Uma técnica que eu vou lá. É... Que tem gente que faz o... Que faz um circulozinho, alguma coisa. Que chega, faz o círculo aqui. Faz a direção dos raios certinho. Eu não consigo fazer. Eu não tenho muita manha pra isso. Que é o motivo exatamente porque eu não gravo tanto esse tutorial. A grande maioria das coisas que eu faço é muito no olho. Tipo... É... Inclusive eu sou meio ruim em anatomia por causa disso. Porque... Eu me dou melhor tentando, tentando, tentando. Até me acostumar. De fazer o... A coisa. Do jeito certo. Pera, não ficou muito bom essa frase. Eu vou tentando, tentando. Até me acostumar a fazer. Do... Do... Anatomia, assim, certinha. Do que ficar... Porque o pessoal fica... Ah, joga forma geométrica, gente. Se eu jogar forma geométrica. Eu vou ficar mil vezes mais confusa do que eu já tô. Inclusive eu já tentei desenhar. Depois já vi uns tutoriais de pônei, assim. Lá você... Tipo, tem... Filiz tem... Duas cabeças de altura. Pônei normal tem... Três cabeças de altura. Alicórnio tem quatro. Nem lembro direito. Mas tipo... O que era o tamanho de uma cabeça? Ah, o corpo tem dois... Tem duas cabeças de comprimento. Alguma coisa do tipo. Por mais que eu tava entendendo o tutorial. Mesmo que ele fosse inglês. Eu não tava... O desenho ficava todo estranho. Porque... Eu botava lá as duas cabeças. Eu... Ah, tá muito longe. Tá muito longe. Não, tá muito perto. Tipo, no meu olho mesmo eu já sabia que aquelas duas cabeças não tavam dando certo. Aí por isso que eu não tenho exatamente o tutorial de pôneis porque eu ainda não criei essa minha técnica de desenhar pôneis. Uma técnica exata. Cada hora eu vou tentando uma coisa pra poder descobrir como vai ser do meu jeito. Tanto que se vocês repararem, eu faço alguns desenhos com linework preta, alguns eu faço com linework colorida, alguns eu faço sem linework. E não sei por que vocês adoram todos eles. Todos vocês falam que tá lindo e... Por mais que eu ache que tá estranho. Nossa, esse desenho ficou feio. Nossa, ficou perfeito. Tipo isso. Obrigada, vocês são lindos. E esse é meio que um especialzinho. De 300 inscritos. Muito obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz quando eu vi 300 inscritos. Eu tô com 12 mil visualizações por causa daquele tutorial de auxílio cristal. Gente, o que que foi isso? Como assim? Eu fiquei mais ou menos uns 2, 3 meses, assim, sem entrar no YouTube do computador. Porque tava dando um problema. E eu faço outra linework aqui pro olho, só pra eu poder arrumar. Porque a minha internet tava com problema. O wifi daqui de casa. Eu usava o wifi do celular como roteador. Não, eu usava o celular como roteador. O wifi do celular, né? O 4G do celular. Só que aí acabou que cortaram. Que a internet era ilimitada, agora não é mais. Porque a gente tinha um pacote mais barato, que era ilimitado. Aí não podia mais ter. A Anatel cortou. Infelizmente. Aí eu ficava... Aí minha mãe botou o wifi aqui em casa. E o wifi, tipo, dava bug no YouTube. Tanto que eu até já mostrei. Já até postei na página uma vez. A questão de... Tipo, ficava tudo branco. Só com inscritos. Só ficava aquele monte de inscritos. Vídeo não carregava, imagem nenhuma carregava. Aí eu ficava só respondendo vocês pelo celular. Por isso que eu não sumi tanto do canal. Tipo, eu respondi os comentários, mas eu não conseguia postar vídeo. Aí na hora que eu entrei no computador. Apareceu lá. Visualizações. 10 mil. Hã? Eu quase... Sei lá. Eu comecei a pular pelo meu quarto. Que nem uma doida. Eu fiquei muito feliz, gente. Sério. Nem eu sei o que veio na minha cabeça direito. Eu fiquei meio doida no momento. Então, muito obrigada por tudo, gente. Eu vou gravar um especial mesmo, tá? Vai ser um olha-ok de uma música que eu sou apaixonada. Com uma surpresinha junto. Que eu espero que vocês gostem. Mas eu ainda estou editando. E ainda tenho que gravar o vídeo. Porque a paleta já tá pronta. Mas eu ainda não comecei a gravar. Porque eu não quero que dê problema nem nada. Que eu quero que minha voz realmente fique boa no vídeo. Que é um especial. Só que... Eu, como eu tenho vinte alérgica muito forte. É muito fácil eu ficar ou com o nariz entupido. Ou com a garganta meio... Meio ruminha. E minha voz... Fica meio com voz de... Tá porra rachada. De vez em quando, quando eu vou cantar. Eu não tenho muito fôlego. E pronto. Terminamos aqui de contornar. Demorou pra caramba, né? Mas... Agora o que faremos? Vocês vão abrir uma camada normal. E clicar neste botãozinho da tesoura. Que é juntar com a camada de baixo. Eu não lembro qual que era a versão em português. Mas... E eu vou deixar o link do download. Que eu baixei. O download que eu baixei. Nossa, parabéns. Do... O link do vídeo. Que eu peguei o download. Dessa versão atualizada. Do Paint Tool. Pra quem quiser. Só que... Tá tudo em inglês. Então... É mais complicado. Aí vocês vão aqui. Na nova camada. E junta com a camada de baixo. E a linework não passa de uma camada comum. Então você pode... Apagar... Sem ter problema de voltar com aquele ciclozinho chato. Sempre ficar aquela bolinha. E é bom que você pode pintar aqui. Sem ficar aquele monte de vértice. Confundir a nossa cabeça. Deixa eu tirar esse pedacinho aqui. Não peguei os cílios ainda, tá gente? De propósito. Por isso. Meu Deus. Gente, eu desacostumei muito de usar o mouse. Eu não desenho há muito tempo. O mouse. Mas... O que adianta eu gravar com... Com a mesa? Se vocês não tem mesa, né? Se vocês quiserem. Se o pessoal que tiver mesa. Quiser um tutorial assim. Com a mesa. Fala comigo. Que eu gravo. Meu Deus. Isso é muito estranho. Pera. Volta lá. Deixa eu mexer aqui na pressão. Mexer nessas coisas no mouse. É difícil pra caramba. Agora. Vamos para a pintura. Outra pergunta que eu recebi. E já peguei aqui o nome. Que foi a Leila Alves. Ela perguntou. Por que que eu não seleciono. Mais os desenhos. Se vocês verem. Um dos speedpens antigos. Inclusive o tutorial. Como eu fazia as pinturas. Eu vim aqui. Selecionava aqui, né? Criava uma nova camada. E ia pintando. Só que. Se vocês repararem. Olha isso. E se você chegasse perto da pintura. Você pode ver. Essas coisinhas. Que não pintam. E dá pra melhorar aqui. Só você aumentar. A diferença de cor. Essas coisas. Que é uma parte que eu. Que eu uso bastante. E lembra aqui, gente. Coloca aqui na. Na camada. No working layer. Que é a camada. A camada que você tá mexendo. Que é bem melhor. Selecionar. E você pode mexendo aqui, ó. Que ele vai selecionar mais ou menos com a varinha. Tá vendo? Mesmo assim. Eu acho que não fica tão bom. O que que eu faço agora? Eu venho aqui. No layer 2. E eu tô com preguiça de pegar uma paleta. Então, só vou clarear aqui. Pego. O. A caneta. Mas esse aqui é uma caneta pequena. Essa vez eu tô atualizada. Tem o sketch que é bem maior. Mesmo que tenha essas coisinhas aqui na ponta. Não vai aparecer tanto. E eu jogo por cima. Calma. Vocês já vão entender. Aí você vem aqui lá na line work. Varinha. Do lado de fora. E aqui na boquinha. Se vocês quiserem. E borracha. Grande. Tadam. Temos aqui o nosso pônei. Perfeitamente pintado. Você vem aqui na seleção. Inverter. Porque aí você vai conseguir coisa melhor. Aí, gente. Na hora da luz e sombra. Uma dica que eu tenho pra vocês. Que bastante gente pergunta. Que fica. Por que que o meu fica estranho? Eu uso preto? Fica muito estranho. Gente. Não usa preto pra fazer sombra. Por favor. Eu acho que. Tipo. Quebra muito. O estilo do desenho. Eu não gosto de usar preto. Pra poder fazer. Tanto que. Eu evito tanto. Geralmente usar contorno preto. Se você for fazer. Tipo. Um desenho meio preto e branco. Assim. Ou então. Sei lá. Pintar. Fazer tipo. Um contorno bem preto. E não usar o blur. Só pra mostrar que é. Uma sombra. Sombra mesmo. Aí não usa o blur em nada. Só joga o preto ali. Mas. Se você for fazer desenho assim. O bom é não usar o blur. O que que você vai fazer? Não mexe na cor. Deixa a cor que você usou pra pintar pé. Tá aqui mesmo. Na caneta. Você vai vir aqui. Vai criar uma nova camada por cima. Modo. Shade. Que é o modo sombra. E. Tcharam. Ele já está mais escuro. E você vai fazer. Tá vendo? Tem a dobrada da. Do casco. Então eu fiz aqui. Aqui tem dobrado também. Eu jogo aqui. E dou uma. Cuidadinho. Como eu disse. Eu não sou tão boa assim. Com o sombra. Muito menos. Pintar com. Com o mouse. Desculpa por isso. Gente. Eu estou muito desacostumada. Mas. Basicamente é isso. E o bom dessa camada. É que. Dá um efeito. Bem mais fácil. Do que ficar. Que as vezes você não acha a cor que você quer. Pra poder fazer a sombra. É bem mais fácil. Porque o programa mesmo. Ele já. Seleciona a cor de sombra. Pra você. Mesma coisa aqui. Eu botei. Aqui. Segui aqui. A perna. Que está por cima da outra. Aqui também. Aqui tem o pescoço. Assim. E aqui na asa. Geralmente eu pinto aqui. E faço. Uma coisinha. Aqui em cima. Que é pra dar mais volume. Desculpa aí. Pelo estilo. Pintura. Surrealista. Pós-moderna. Porque. Realmente. Eu estou muito desacostumada. Em desenhar. Meu Deus. Ai meu Deus do céu. Vocês viram. O que é isso né. Ok. Isso é meio chato de fazer. Eu admito. Mas. No final. Dá um efeito. Bem mais legal. O ruim dessa versão. É que o blur. Ele meio. Tipo. Ele não está misturando. Ele não está misturando tanto. Pelo menos. Não na mesa digitalizadora. Eu não testei ele com o mouse ainda. Tipo. Ele não. Ele não borra tanto. Que nem ele deveria. Ah gente. Lembrando aqui. Eu geralmente coloco. Na parte de trás. Aqui das patas. Pra poder dar um volume. Na hora que jogar a luz. Vocês vão ver. Que faz diferença. Aqui. E aqui. A mesma coisa que eu tinha feito. E a minha mão já está doendo. Estou desacostumada. Em desenhar com o mouse. Escuta isso. E fica meio estranho. Tá gente. Eu estou até pra fazer efeito assim. Na imagem pronta do pente. Só joga no pente do que fazer efeito. Eu faço isso com a mesa. Que facilita muito a nossa vida. É bem mais fácil você desenhar. Como se você estivesse desenhando no papel. Aqui. Aqui. Desculpa. Esse foi o meu celular. Que tá aqui que eu deixo ele aqui do lado do computador. Sorte que não vibrou a coisa inteira. Que às vezes eu deixo aberto no face. E vibra o meu celular. Que geralmente fica do meu lado. Dá o barulho do face. E vibra o tablet. Que eu fico jogando joguinhos aleatórios. Abaixo joguinhos tudo meio. Pra não pesar no solar. E assim. Aqui geralmente. O mesmo de sempre. Você ia jogar a sombra aqui pro cabelo. Mas eu não vou fazer o cabelo. Porque o objetivo desse vídeo. É tutorial de pintura. Aqui ó. Uma ideia. Vou você fazer isso. Joga aqui. Na coisinha de baixo. Não exatamente desse lado. Deveria ser do outro lado. Porque a luz tá vindo aqui da frente. Você pode até fazer daquele outro jeito. Mas assim. Você deixa mais. Realista. A luz e a sombra. Aqui são. Coisinha. A sombra. Aqui no meio. Pode fazer um. Meio que um triângulo. Aqui a luz. Aqui atrás. Só um pouquinho de sombra. Eu coloco. Só pra dar um pouquinho mais de profundidade. E aqui. Geralmente eu coloco uma sombra. Que é. Meio que a mandíbula. Alguma coisa. Acho que é a mandíbula. Tá vendo? Ele demora mais pra fazer blur. Essa versão. Aí. Taca ele blur. Taca ele해도 Gonna komma lá. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Pronto gente, já terminamos aqui de fazer o blur Lembrando que eu não mexi na cor da pele Eu só coloquei a camada shade Agora eu vou fazer mais uma camada Na camada clarear Que aqui é overlay Tem a camada luminosidade, mas ela é muito forte Vou mostrar aqui na luminosidade Fica muito branco E as vezes você geralmente tem que abaixar a opacidade Para poder melhorar Aí overlay ele é um pouquinho mais claro Então ele é um pouquinho mais fácil Então a gente joga Geralmente clareia as bochechas Na parte que tem volume Aqui na parte do nariz Pelos unicórnio de plantão A gente não joga sombra aqui e aqui Aqui a gente vai jogar luz Lembrando nova camada Mas a mesma coisa Joga sombra de um lado Pega a luz do outro Aqui nas patas também Nossa gente, isso aqui tá horrível Desculpa, mas é sério A minha mão já tá começando a doer pra caramba Nem sei como é que vocês aguentam Eu não sei como é que eu aguentava Ui, isso é difícil pra caramba E... Tá aquele duro E pronto, a gente vai terminar E eu sei que algum de vocês Vim meio que... Ah olha, mas tá muito claro Quase não dá pra notar Vamos ver se não dá mesmo Olha como era E como ficou O efeito mais 3D da asa No chifre também dá pra notar um pouco mais É claro que não ficou Desculpa Não ficou aquela maravilha Porque como eu disse Eu não desenho no mouse Já faz um século Aí fica meio difícil, né? Mas é basicamente isso O meu estilo de pintura Lembrando que Eu faço olhos em camadas separadas E geralmente faço só essa coisinha preta Que aí eu pinto de branco Olha por que você não usa o baldinho Por que você não seleciona Porque tanto o baldinho quanto a seleção Corre risco de ficar De esquecer de pintar alguma parte De não aparecer E essa parte boa De você selecionar Usando o inverter É que ele seleciona Até aqui do cantinho Aí ele vai Essas partes que dá uns mini bugs Vai ficar debaixo da line work Então não vai aparecer Aí você vê aqui Que eu uso essa ferramenta aqui Pra poder selecionar Se você quiser também tem aqui Selecionando Crier Eu que uso aquela Como ali Então assim que ficou Geralmente a luz de sombra que joga Como você não joga o preto Fica da cor do pônei Então acaba que A marca às vezes é rosa e o pônei é azul Aí a marca vai ficar com azul por cima E não vai ficar muito legal Então só pra poder mostrar pra vocês A diferença que vai dar só na asa Se você usar o preto Ao invés de usar a sombra É pintado do mesmo jeito que eu tinha pintado antes Com os bugs Com os bugs extras Não tá selecionado Mas só pra mostrar pra vocês Nessa asa aqui Se você só usar O preto e o branco Tá vendo gente? Só deixa um pedacinho aqui Além de ser bem mais difícil De ele misturar com a cor do pônei Quando ele Às vezes não mistura tudo É bem mais difícil de É bem mais fácil de você reparar Quando não tá muito misturado Olha o estado que fica Ainda mais quem usa o mouse Tem gente que é melhor Coordenar seu motor no mouse Do que eu Mas Todavia Dá pra reparar bem E é bom vocês também Uma dica que eu acabei de lembrar É bom vocês usarem o blur na direção Tá vendo? Pra poder não dar problema O negócio é de cima pra baixo Faz de cima pra baixo Vamos levar a outra camada Pra fazer Tivado branco aqui Pra fazer Olha a diferença que fica Eu fiz do mesmo jeito Colocando nos mesmos lugares Só ficou o porrado lá de fora Porque eu não selecionei Ignora o lado de fora Ah olha Mas é só diminuir A opacidade Ok Olha como ficou Com o preto Que dá até pra juntar as camadas Esse aqui gente Não junta a camada Tá bom? Tem que deixar a camada Separada Separada Overlay Shade Porque se você Se você juntar as camadas Vai ficar tudo da mesma cor Porque usa o mesmo tom Agora Olha a asa do preto E olha a asa Usando essa técnica Tá vendo? Por que que eu não uso preto? O preto parece que Sei lá Parece que tá meio sujo Se você juntar o preto Com essa técnica Até que não fica tão ruim Você joga Faz a sombra Depois se quiser Joga um preto Pra ficar mais escuro Mas mesmo assim Tá vendo? Tem diferença E eu prefiro mil vezes Não usar o preto Dá um efeito Mais natural No seu pônei Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial Obrigada A Diamond Sparkle Pela base Obrigada A todo mundo Que apoiou o outro tutorial Que está apoiando Todos os vídeos Obrigada pelos 300 inscritos Pelas 12 mil visualizações Que tá atualmente E Muito obrigada mesmo Se vocês quiserem Mais tutoriais Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Pra mais amigos Se você tem algum amigo seu Que gosta de desenhar Mostre esse tutorial pra ele E comente aí embaixo Qual o próximo tutorial Que vocês querem Desse tutorial de cabelo De pintura de olho Olho Provavelmente eu não vá fazer Porque Eu sou uma negação em olhos Mas né Se vocês pedirem Boca também não pede Pelo amor de Deus Nem anatomia humana Tá Ou seja Mas se vocês quiserem Dica pra mesa Detalhadora Da questão De como eu uso As camadas Do Ou de algum outro programa De como eu uso O Camtasia Que eu voltei a usar ele Que eu achei Que eu vou editar Esse vídeo com ele Então é isso Qualquer coisa Deixem nos comentários Que eu respondo Valeu Falou E tchau Beijo Tchau 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 Tchau